Salmo 23, Salmo de Davi Especialmente narrado para Ana Ana, eu sou o teu pastor e nada te faltará E te faço viver em verdes pastos Eu também te conduzo às águas tranquilas Restauro o teu vigor e ainda te guio na vereda da justiça por amor do meu nome Ana, mesmo quando você andar pelo vale de sombras e de morte Não precisa ter medo algum porque eu estou contigo A minha vara e o meu cajado te consolam E também preparo um banquete para ti Na presença dos teus inimigos E te honro e te unjo a tua cabeça agora E fazendo transbordar o teu cálice A minha bondade e a fidelidade te acompanharão Todos os dias da sua vida E voltarás para a minha casa E viverás para todo o céu E até a próxima